Na madrugada de domingo, 25 de julho, vândalos subiram e caminharam por cima de um veículo estacionado na Rua dos Comerciários, na Vilouro Verde, em Assis. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver quatro pessoas se aproximando do veículo enquanto caminhavam na rua. Após isso, duas delas sobem no veículo e caminham sobre ele, até acionarem o alarme e saírem correndo. O proprietário do veículo se indignou com a situação e afirmou que o prejuízo foi grande, já que o teto e o capô do carro ficaram amassados.